E aí gente, beleza? No vídeo eu vou te falar cupom desconto Casas Bahia, cupom desconto para vocês estarem aproveitando aqui no site ou também no aplicativo das Casas Bahia. Na descrição do vídeo ficam os cupons para vocês poderem estar aproveitando as promoções e estar clicando nos links que ativam os cupons. Nesse vídeo eu falo o passo a passo detalhado de como utilizar o cupom dentro do site e também falo de algumas ofertas que estão ativas para vocês aproveitarem além dos cupons de desconto. Lembrando que nas Casas Bahia eles liberam vários cupons para vocês estarem aproveitando fora as promoções que são muitas. Pode estar conferindo aqui em formática com desconto de até R$ 1.400 de desconto, aqui com parcelas a partir de R$ 50 em eletroportável e muita coisa mesmo. Tem garantia estendida e muita coisa, então corre para aproveitar as promoções desse mês do site das Casas Bahia. Segue o passo a passo detalhado para estar aproveitando e corre aqui para não perder as ofertas do dia das mães, por exemplo. Tem várias para vocês poderem estar presenteando, 19%, 29%, pode vir aqui e filtrar por menor preço, por exemplo, para estar aparecendo os produtos mais baratos ou produtos também com a maior promoção. Tem os mais vendidos, então corre muito para poder estar aproveitando, tem celular, ventilador, eletrodoméstico, muita coisa mesmo na promoção. Nas promoções dia das mães com até 70% de desconto. Então segue o passo a passo do cupom desconto para estar aproveitando dentro dessas ofertas dentro do site das Casas Bahia. Mas antes quero para vocês que se você quer cupom desconto, promoção e formas de ganhar e economizar dinheiro, em nosso curto alegre que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom desconto, promoção, formas de ganhar e formas de economizar dinheiro. Se você quer economizar muito e aprende várias promoções que rolam nas Casas Bahia ou em vários outros sites como Amazon, Ponto Frio, Shopping, AliExpress, em nosso curto alegre que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então entrei no grupo para testar várias promoções e poder aproveitar cada vez mais. Continuando aqui então, eu queria falar sobre o cashback que você consegue pagando com o banque. Por que eu estou falando disso aqui? Porque além do cupom desconto, você pode conseguir 50% de cashback, pagar metade apenas, 50% do seu dinheiro de volta. Não pagar apenas metade do valor de um produto só para estar pagando com o banque. Então isso é como se fosse mais um cupom desconto, porque é mais uma promoção que você pode estar aproveitando. E para poder ganhar o cashback é muito simples. Você vai fazer o cadastro no banque, baixar o aplicativo na sua loja de aplicativos do celular, criar um Pix, comprar pelo AP ou pelo site e estar finalizando a sua compra usando o banque. Você vai ter cashback em várias categorias que tem as categorias inclusas, que é acessórios de inovação, alimentos, áudios, bebê, casa de banho, enfim. Muitas categorias estão inclusas nessa promoção, então fica bem fácil de aproveitar. Tem aqui também alguns atalhos, você já pode estar clicando, por exemplo, quero já estar aproveitando dessa promoção de 50% de desconto. Clicando aqui em inovação, vai estar carregando a página com vários produtos da categoria de inovação, que você consegue 50% de cashback em quase todos. Para conferir quais produtos que você consegue 50% de cashback, só você está vendo esse selinho que aparece 50% de cashback usando o banque. Tem aqui a regra da promoção, que você pode estar lendo o regulamento para poder aproveitar. Bom, no cashback é limitado a 250 reais, então por exemplo, esse produto aqui, eu realmente receberia metade do valor de volta pagando com o banque. É muita economia, porque além de economizar 20 reais, por ele já estar com 7% de desconto, eu recebo metade do valor dele de volta na minha conta. É bem legal, corre muito para aproveitar aqui no aplicativo ou no site das Casas Bahia. E continuando falando do banque de forma de pagamento, queria já falar para vocês do carnê digital, que é como você pode parcelar a sua compra sem cartão de crédito. Muita gente quer fazer compras aqui na Casas Bahia, não é acostumado a fazer compras no site, ou só nas lojas físicas. Sempre pergunte aí nos comentários como você pode estar utilizando o carnê e parcelando suas compras sem cartão de crédito aqui no site das Casas Bahia. E é muito simples, você vai utilizar o aplicativo do banque também, você pode ganhar até 30 reais de volta por carnê. Então por parcela que você paga, você já ganha 30 reais de volta. Então é simples e digital, para poder aproveitar tem um vídeo que eles explicam tudo aqui para vocês, mas é bem simples. É só você estar aproveitando as regras, tem o passo a passo para poder aproveitar e você pode estar ganhando descontos por estar utilizando o carnê do banque. Fora que você pode estar pagando suas parcelas sem sair de casa pelo próprio aplicativo, tudo na palma da sua mão. Você baixa o aplicativo, acessa o portal e paga os seus carnês sem sair de casa. Qualquer dúvida, tem aqui várias dúvidas já respondidas para vocês poderem aproveitar e economizar muito. Então fica aí mais essa dica para vocês. E o passo que eu quero falar é o Casas Bahia Play, que é como você consegue promoções para fazer compras nas Casas Bahia. Como que funciona? Você vai ter benefícios em vários aplicativos de stream, tanto de moça quanto de filmes e séries. Para comprar é muito simples, você vai comprar o produto, vai instalar o aplicativo e depois da aprovação do pedido, você vai receber um código que será utilizado para você poder aproveitar nos portais que estão disponíveis na promoção. Os parceiros dos Casas Bahia Play é o HBO Max e o resto. Como que funciona? Se você vai comprar compras acima de R$500, você vai ter 30 dias de HBO Max de graça. Ou compras acima de R$300, você ganha 50% de desconto em 3 meses. Então você economiza muito 3 meses de desconto no HBO Max. Descendo aqui, tem o HBO Max junto com o FIFA 22. Então na compra dos produtos FIFA 22, você ganha 30 dias graças no HBO Max. Ou aqui também, na compra dos produtos FIFA 22, você ganha 50% de desconto em 3 meses de HBO Max. Você pode escolher qual das promoções você quer, utilizando aqui do Casas Bahia Play. E também, se você vai ter compras acima de R$100, você experimenta por 3 meses o resto premium. Então fica mais ainda este benefício aqui, para vocês poderem escolher. E para aproveitar é muito simples, só estou fazendo compras pelo aplicativo das Casas Bahia. Agora eu tive que ler essas dicas para vocês, vão lá para cupons de desconto. Eu vou estar exemplificando por essa página aqui, que é a chuva de cupons. E para poder utilizar esse cupom de desconto ou qualquer outro do site, que vai estar na descrição do vídeo, tem que clicar pelo link da descrição, porque é o link que ativa o cupom de acessos produtos elegíveis para cada cupom de desconto. Então o link vai ativar o cupom, vai te mostrar quais os produtos funcionam para cada cupom de desconto, para vocês poderem aproveitar muito e não esquecer de clicar no link da descrição do vídeo. Aqui é muito simples, para utilizar o cupom das Casas Bahia, é um pouco diferente. Você precisa escolher qual a porcentagem de cupom que você quer. Se você quer cupom de 20%, 15%, 10% ou 5%. Então vai aqui no 15% de desconto, e vai me mostrar quais os produtos que estão elegíveis para eu utilizar o cupom de desconto de 15%. Vou escolher aqui essa balança então, para estar finalizando o meu pedido. Vai abrir a página do produto, vou poder ver mais fotos, descrição do produto. Fica esse mesmo que eu quero, vou clicar aqui em comprar. Cliquei aqui, eu posso estar calculando o meu frete, e está falando que eu tenho entrega grátis até 2 dias, a partir de 14 dias, ou eu posso retirar rápido numa loja de Casas Bahia, a partir de 2 horas. Então eu posso pegar aqui 2 horas o meu produto em alguma loja, e qualquer uma das opções está saindo com o frete grátis, fora a promoção e o cupom de desconto. Então eu vou aqui colocar o cupom, mas eu quero para vocês se inscreverem no canal, ativerem a gente que eu sei dar um like nesse vídeo. Para quem não está achando que ela fala cupom de desconto, promoção, formas de economizar dinheiro, mas se você gosta de comprar na internet, ou quer aprender um pouco mais sobre isso, escreve aqui no canal para você não perder nada. Então aqui eu vou colocar o cupom de desconto então, é aqui em utiliza cupom para calcular, e o cupom é PEDECUPOM. PEDECUPOM UTILIZAR, cupom adicionado aqui, pode ver que ele debitou R$19,48 no meu pedido, então fora o frete grátis e fora a promoção que ele já estava, eu estou pagando apenas R$110 no meu pedido, com o cupom de desconto PEDECUPOMCUPOM. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.